Tá engraçado demais, hein? Engraçado, o que é engraçado? Ixi, tá difícil a vida, ixi! Vai bem? Bem, bem mesmo. Já vou ver. Bebê cair e levantar. Bebê cair e levantar. Não pode tirar a fotografia, hein? Menino, ouviu o São Francisco quanto é refeito, hein? Dá um bosco, já. Ouviu o São Francisco quanto é refeito, viu? Bebê cair. Ouviu o Francisco quanto é refeito, viu? Bebê cair. Deus, felizmente que... Olha! Opa! Opa! É muito complicado! Você está arrequendo? Não. Você? Natalista. Ah! Você achou que você... De Natal? Sim. É. Ele desistiu de subir na bicicleta. Ele vai em pé! É mais fácil, hein? Ta! É, Míriu. Fá! É, Míriu. Fá! É. Deixa eu ver se ele vai conseguir. É, temos uma fotografia. Pera. É, Míriu. É, Míriu. Que trabalho, hein? Oh! Pera. Cuidado porque ele não cai na rua. Não, cuidado dele. Estou vendo ele aqui. Não estou vendo ele aqui. Acho que ele está... Me dá uma... Vou botar uma fotográfica. Espera, ele está filmando, está filmando. Só segura. Não sei rio, porque ele é filmado. Ele é video. É o YouTube. Vem cá. Vem cá. Vai cair, levantar. A gente está se equilibrando. Não, bem. Estou gostando de se equilibrar. Está gostando? Vamos lá para frente. Tchau. Minha morte, senhor. Estão se equilibrando. Está bom? Tchau.